Nosso vídeo de hoje é sobre, Lave Tankids para que serve. O Lave Tankids é um suplemento alimentar desenvolvido para complementar a nutrição de bebês e crianças, para que tenham um crescimento e desenvolvimentos saudáveis. Outros remédios relacionados. Predinizona, Nimesulida, Gardenal, Hidroclorotizida, Levoflochacino. Assista também outros de nossos vídeos relacionados. Lave Tankids para que serve. Lave Tankids como usar. Lave Tankids o que devo saber antes de usar. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir este vídeo. Ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários. O canal Doutor Responde não fornece aconselhamento médico, diagnóstico ou tratamento. Todos os conteúdos são meramente informativos. Consulte regularmente seu médico.